A Luz é Alegria A Luz é Alegria Foi magia Quando eu te toquei E vejo que te dá Na, na, aqui do dia A Luz é Alegria 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 Meu bem, ouve as minhas prensas Peço que regresses, que me voltes a querer Eu sei Seu mar que nos separa Fosse calo de soldade Quero me dar-te contra o peito Quero ser tua como o rio é do seu mar Eu quero ser tua Eu quero ser tua Eu quero ser tua como o mel do teu beijar Eu quero ser tua, eu nasci Para te amar